Não tem dúvida que as pérolas estão de volta com força total e também com o aval de Christian Dior, não é? Houve o último de Cili na Índia agora, esse mês, e só deu pérolas. Pérolas em profusão nos pescoços e brincos também. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com Isabel Martins, que tem as joias mais lindas, não é, Isabel? Então, é impressionante como as pérolas, elas entram e saem, mas nunca saem totalmente de cena, não é, Isabel? Porque é uma coisa clássica, né? É. E, então, assim, elas também não... como é que eu vou te dizer? Elas vêm com cores, né? Elas têm nuances, elas não ficam só no clássico tradicional. Então, por isso, dá pra fazer, assim, ó, uma brincadeira com as pérolas. Fazer, assim, milhões de montagens, né, de looks com elas. Tu sabe, Isabel, que no próprio desfile da Dior, a gente viu, assim, ó, peças bem despojadas, em tie-dye, puffers, coletes puffers com colares de pérola, assim, com uma cascata de colares. Então, eu acho que dependendo de como tu tivesse, da batida que tu dá na produção, tu coloca a pérola e fica lindo. Tem coisa mais linda do que uma calça jeans, uma camiseta, tem um monte de pérolas. Eu sempre digo, Carmen, que a pérola, eu acho que ela ilumina a pessoa. Com certeza. Tá? Então, assim, se tu tá com uma roupa preta, assim, que nem tu, tu coloca aquela pérola, quando ela é branca, ela parece que ela abre e ilumina a pessoa. É, e é engraçado como quando a gente fala em pérola, sempre remete ao clássico, mas ela pode vir, assim, ó, como nesse anel, que é uma peça super contemporânea. Super contemporânea, modernoso. Não é? Super moderna, como esse piercing que tu estás usando. Exatamente, tem, olha aqui, ó, e tem também, por exemplo, as pérolas barrocas, que elas vêm, assim, ó, disformes, ela tem uma pegada bem moderna. Super. Olha aqui, esse conjunto, gente, são três colares, tá? Onde a gente usou eles desencontrados e ficou... Fica show de bola. Muito lindo. E o bom da pérola, não é, Isabel, é que tem pra todos os bolsos também, não é? Exatamente. Nós estamos já próximos do Dia das Mães, muita gente já pensando em Dia das Mães, e eu quero mostrar algumas sugestões que a Isabel trouxe, como esses colares aqui, que são incríveis. Com as pérolas tonalizadas que tem, ela vai do cinza, ela passeia pelo marrom, pelo lilás, então... Pra aquela mulher mais... Aquela mãe mais clássica que gosta de uma peça super interessante, que tem esse fecho incrível, que dá pra usar na frente. Vamos pra esse, Isabel? Porque às vezes as pessoas olham e acham que deve ser uma peça muito cara, não é? Esse aqui, na verdade, as pérolas, elas têm várias classificações. Esse aqui é uma pérola que nós chamamos na joalheria de pérola shell, tá? Ela veio nesses três tons, mas esses colares, tá? Ele tem um fecho que é prata. Então, o colar ficou assim, ó, com um preço maravilhoso, né? São três parcelas de R$118,00, é um belíssimo presente. Não, e que valoriza qualquer roupa, não é? E que, mas, nossa... Olha que lindo. Levanta. E esse aqui, Isabel, que é aquele bem clássico, que a gente pode colocar um pingente, hoje as flores estão super em alta também, tu pode adicionar uma flor. Quanto esse aqui, Isabel? Esse aqui, ele é todo em pérola natural, tá? São as pérolas cultivadas, que a gente chama, tá? Esse colar R$698,00, a penas, tá? Muito bom o preço. Eu fiz questão de dar esses valores, porque quando a gente olha peças tão vistosas assim, não é? Tu pensa que podem ser muito caras e muitas vezes tu atualiza até aquela produção antiga que tu tem de roupa com uma peça dessas, não é, Isabel? Sim, não, sim. Isabel, a gente tem tanta coisa pra falar de pérola, que eu acho que nós vamos ter que encerrar nossa matéria hoje, mas semana que vem a gente continua. O que é que tu acha? Acho ótimo. Primeiro porque a pérola é o presente perfeito agora pro Dia das Mães, que vem em seguida. Então vocês fiquem atentos, porque vem sugestões lindas na semana que vem com Isabel Martins.